Jesus Eu sou poeira no vento sem ti Jesus, eu não posso ficar aqui Depois de ti, eu não posso ficar aqui Eu sou poeira no vento sem ti Eu sou poeira no vento sem ti Jesus, eu não posso ficar aqui Depois de ti, eu não posso ficar aqui Eu sou poeira no vento sem ti Jesus, eu não posso ficar aqui Depois de ti, eu não posso ficar aqui Eu sou poeira no vento sem ti Eu sou poeira no vento sem ti Jesus Eu sou poeira no vento sem ti Eu sou poeira no vento sem ti Eu sou poeira no vento sem ti